Na sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Gastando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Se eu fazer um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Se eu te pegar, você vai Lelele, eu lelê, você jamais vai esquecer Se eu te pegar, você vai Lelele, lelele, você jamais vai esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te pico Sem o camarote eu rodar todo o pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho gana, não tenho fama Não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o limite tá estourado Sou simple, mas muito garoto eu sei fazer Um chê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Só te pegar, você vai Um lele-le-le-ele-le- você jamais vai esquecer Um lele-le-le-le- você jamais vai esquecer Oi! Cê ganha rendeiro, música play, meu tchê, tchê, tchê Bora, fome, meu maluco Bora, Guguinha Afiei em gravações, siga o seu bem A estação forrói, menino Vai, vai, vai Rau Estúdio Móvel Solta o pancadão aí Repertório novo pra rapaziada Olha, 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 olha Tô só testando, tô só testando o som Olha, 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 olha Tô só testando, tô só testando o som Olha, 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 olha Tô só testando, tô só testando o som Olha, 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 olha Tô só testando, tô só testando o som Meu faredão é pro canal, venha se divertir Entre nesse clima, porque a rei está aqui Solte o seu corpo, venha se balançando A pisadinha da Fernanda, nós vamos se acabar Ei, Sil, menino Todo mundo dança, todo mundo dança Ei, Lego, Fisio Todo mundo dança, todo mundo dança Olha, 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 olha Tô só testando o som Olha, 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 olha Tô só testando, tô só testando o som Ô, coração Olha, 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 olha Tô só deixando, tô só deixando o som O som meu faredão é pro canal Venha se divertir Entre nesse clima porque a rei está aqui Solte o seu corpo Venha se balançando a pisadinha da Fernanda Ei, Gil, menino Todo mundo dança, todo mundo dança Ei, Gil, gatinho Todo mundo dança, todo mundo dança E aí? Olha, 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 olha Tô só deixando, tô só deixando o som Olha, 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 olha Tô só deixando Olha, 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 olha Tô só deixando, tô só deixando o som Olha, 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 tô só testando Tô só testando Rosalina, fiz promoções de Belém do Pará Gêmera, a gripe que me veste Bora, Ciro Cedês, cuba nos Cedês Bola, volta, a sorte pra ajustir com a gente Eu quero é beber mais, delícia Olha o swing da guitarra, meu balanço é gostoso Tô de ancho, não vai fazer beber de novo Swing da guitarra, meu balanço é gostoso Tô de ancho, não vai fazer beber de novo Pedi aumento grave, vou fazer o tchê-tchê-tchê O som da pisadinha faz meu paredão tremer Pretão aumento grave, vou fazer o tchê-tchê O som da pisadinha faz meu paredão Ai, 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 eu quero é beber mais Eu disse, ai, 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 eu quero é beber mais Eu disse, ai, 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 eu quero é beber mais Eu disse, ai, 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 um chameco na batera, bora Estação forró, volta, 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 Aço nó, vai fazer bebê de novo Swig da guitarra, meu balanço é gostoso Doitinha aço nó, vai fazer bebê de novo Pedi aumento grave, vou fazer um tchê-tchê O som na pisadinha faz o paredão tremer Pedi aumento grave, vou fazer um tchê-tchê O som na pisadinha faz o paredão Ai, 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 eu quero beber mais Eu disse ai, 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 eu quero beber mais Eu disse ai, 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 eu quero beber mais Eu disse ai, 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 busquinha, bora Está só forró, baca CDs, tudo cê demorava Oi, o meu patrão, Gabriel Diniz Se arrede, ônibus capãe, meu tchê-tchê-tchê Ai, vai, vai, vai Oi, o meu patrão, Gabriel Diniz Olha se liga aí galera, que a mão anda agora É de estampar o litro e jogar a tampa fora Se liga aí galera, que a mão anda agora É de estampar o litro e jogar a tampa fora A festa tá bombada, com a surpresa rodada Já convidei as minhas, hoje ninguém não pagou E quem quiser pode chegar, hoje ninguém fica só Já aluguei uma van pra farra ficar melhor Depois a gente vai lá pra casa tomar banho de piscina Entra no tema Tá tudo preparado e equipado Eu já falei com as menina E é pra se jogar, e quando eu voltar Ai, roda o som Eu disse ai, joga, joga a tampa fora E joga, joga, joga a tampa fora Eu disse joga, joga, joga a tampa fora E joga, joga E joga, joga, joga E joga, joga, joga E joga, joga, joga a tampa fora Olha se me cair galera que a nova onda agora É de estampar o litro e jogar a tampa fora Sem brincar em galera, que a nova onda agora É de estampar o leito e jogar na trânsula A festa tá bombada, com a sopresa rodada Já convidei as meninas, hoje ninguém não paga E quem quiser pode chegar, hoje ninguém fica só Já aloquei uma banda, farra fica melhor Depois a gente vai dar pra casa, tomar banho de piscina Entrar no clima, tá tudo preparado e equipado Eu já falei com as meninas, e é pra se jogar E quando eu mandar, ai! Joga, joga, joga a trampa fora Joga, joga, joga a trampa fora E joga, 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 joga a trampa fora E joga, 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 vamos embora Ele se joga, joga, joga a trampa fora E joga, olha meu pai, que sentem! É o Gabriel Diniz, nossa! Olha a família, tá louco! Meu pai é o Roboção! Oi! Oi! Ah! 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 Oi! Eu vou dançar, eu vou dançar A mulher alta vai virar A mulher alta vai virar Eu vou dançar Eu vou! Eu vou dançar Eu vou! A mulher alta vai virar Nós diz o quê? Ah! 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 Eu sou o cara da balada 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 Vamos pular! Vamos pular! Pulo nessa bolinha Ah! 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 Pulo nessa bolinha 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 Chama! Chama mesmo! Ai! Eu vou dançar, eu vou dançar A mulherada vai pirar Eu vou dançar, eu vou, eu vou dançar, eu vou Vou me mexer a budinha 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 Eu sou, eu sou, eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu vou dançar, eu vou dançar E a macharada vai virar Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou A macharada Pula me essa bundinha, pula me essa bundinha Pula me essa bundinha Pula me essa bundinha, pula me essa bundinha Pula me essa bundinha Eu sou a mulher da balada 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 Um, dois, pula me essa bundinha Pula me essa bundinha, pula me essa bundinha Pula me essa bundinha, pula me essa bundinha Voltou, pulina C. Jones Vanda é C. Jones Arrocha C. Jones Eu vou dançar, eu vou dançar E a macarada vai virar, a macarada vai virar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, a macarada vai virar Pulime se abudinha, pulime se abudinha Pulime se abudinha Pulime se abudinha, pulime se abudinha Eu sou a mulher da balada E aí? Eu sou a mulher da balada Eu sou a mulher da balada Eu sou a mulher da balada 1, 2, 3, 4 Eu disse pulo me achar a budinha Pulo me achar a budinha Pulo me achar a budinha Isso é rede Orem Em nome da Luan Promoções Dominho, o professor de inglês Nesse live Fala, Rosalvo da CD Sofim Naldinho Belo Valdo Assotivar Fala, Rosalvo Fala, minha galera do Berlim do Pará Abraçou minha patroa Rosalina É a BIS Promoções É de Belém Será que é a rede ouro? Busca a penha, meu tchc Bora, Juninho Puxa meu leco Na batéria Minhas novinhas Ai Oi 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 Bimoteiro Ai Espeto Eu vou cair na bagaceira E hoje eu tô solteiro E quem ficar comigo vai lembrar o nome inteiro O Nex tá ligado Vou ligar pra metal Avisa pras novinhas que hoje eu vou pegar geral Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter A área reservada Mulher estacional e a bebida importada Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Eu vou cair na bagaceira E hoje eu tô solteiro E quem ficar comigo vai lembrar o nome inteiro O Nex tá ligado Vou ligar pra metal Avisa pras novinha Que hoje eu vou pegar geral Oi, tá querendo o que? Novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que? Novinha? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que? Novinha? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Bom, chama ali A minha voz é aqui na ração dos campeões Se arrende ouro, escapa aí, meu tchê, tchê O sexo tá desandado, tá com filhos sem freio E as baixinhas querendo entrar no meio E o camarota é vindo, a área é reservada Mulheres nacional e a bebida é importada Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero se ter, eu quero se ter Eu disse, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Oi, tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero se ter, eu quero se ter Vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro Seu otário, puxa meu moleque Vai Ele era mala, espalhava por aí que era ricão, gostosão Em cima do de carro, ia pra farra Estava arrumado e foi boy que a mulherada Tirava um da meu irmão Ele só tomava o uísque, tinha pintado em barão Seu relógio era importado, vivia o olhado Só queria a gata massa pra chamar muita atenção Seu carrão ia lotado, quase rastejando o chão E vacilou, a blitz pegou Estava charlando com o dinheiro da prestação do carro Se fez, quando o carro passou Levou as gata de carro, ela disseram seu otário Vacilou, a blitz pegou Estava charlando com o dinheiro da prestação do carro Se fez, quando o carro passou Levou as gata de carro, ela disseram seu otário Vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Daniel San Vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Vai otário Vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Puxa menino Foram meu batão, doutor Bruno, balança o buchinho Vai, 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 não vai correndo atrás Ele era fala Espalhava por aí que era ricão, gostosão E cheio de carrão, ia pra farra E dava uma de playboy com a mulherada Tirava a onda, meu irmão Eu só tomava luz, tinha pintado em parão Seu relógio era importado, tinha ouro era o código Só queria a gata massa pra chamar a puta atenção Seu carrão ia lotado, quase rastejando o chão Que vacilou, a blitz pegou Estava charlando com o dinheiro da prestação do carro Se ferrou, outro carro passou Ai, ô bachão Vai, vai Que vacilou, a blitz pegou Estava charlando com o dinheiro da prestação do carro Se ferrou, outro carro passou Levou as gata de carona, ela disseram seu ódio Vai até que eu vou de carro Vai, vai Vai até que eu vou de carro Vai, otário Vai, otário Vai até que eu vou de carro Vai, afeta que eu vou de carro Olha lá, pra cá, requebra, levante a mão Pra lá, pra cá, vai descendo até o chão Pra lá, pra cá, requebra, levante a mão Pra lá, pra cá, vai descendo até o chão No chão, no chão, no chão, no chão Ela é gostosa, brincou com a boca Mas se chega do recadão eu fico louco É Patricinha, é baladeira Essa menina sensual é caceteira Ela é gostosa, brincou com a boca Mas se chega do recadão eu fico louco É Patricinha, é baladeira Essa menina sensual é caceteira Eu lembro o meu paredão e a galera Vem chegando, Patricinha, vai descendo até o chão Pra lá, pra cá, rogando até o chão Pra lá, pra cá, requebra, levante a mão Pra lá, pra cá, vai descendo até o chão Do chão, do chão, do chão, do chão Ela é gostosa, brincou com a boca Mas se chegando, recadão eu fico louco É Patricinha, é baladeira Essa menina sensual é caceteira Essa menina sensual é caceteira Ela é gostosa, brincou com a boca Mas se chegando, recadão eu fico louco É Patricinha, é baladeira Essa menina sensual é caceteira Eu lembro o meu paredão e a galera Vem chegando, Patricinha, vai lá Foi sensual, vai recadão Ela dança o tempo toda a noite inteira Todo mundo já conhece o seu gentil Pra lá, pra cá, requebra, levante a mão Pra lá, pra cá, vai descendo até o chão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Para o Rafael Gatelho, para o Gatelho Para o Roberto Jardim, os caminhões É o Caminhão dos Artistas Deutora Minha raquerama do Brasil Queremos avisar para vocês Que dia 3 de março E a raquejada do Parque Ó, tá viando pessoa em Macaíba, Rio Grande do Norte Vai, meu Betinho, pessoa, meu irmão Que bom estar aí com a rapaziada Que bom saber que o Rio Grande do Norte Nos acolhe de braços abertos Uma forma O mesmo simpático que a gente tem pra essa rapaziada Obrigado pelo carinho, Raqueiro Rai Essa é pra minha raqueirama apaixonar Achei no meu travesseiro Filho de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela O rei dos perfumes Tá mais nóis Só enchendo e derramando Vai lá, meu doutor Bruno Segura o raqueiro Meu raqueiro Rai Pedro Júnior Vai! Vira de raqueiro Meu fato japonês Achei no meu travesseiro O filho de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela É a mais equina A ração dos campeões Segura o raqueiro Meu raqueiro quer os que é o raçom Não deixou seu telefone Nem eu sei o nome dela Ficou guardado pelo nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Vai, meu raqueiro Rai Segura o neto Gravações Foi só uma noite de amor Não teve mais notícias dela Nem se ela é casada Foi saio contando a prece E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi, foi! Foi ela Vai, meu rio branco forte Se balançou, meu menino Se eu suba a sua vela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi, causa dela Vai, meu raqueiro quer os que é o seu dedo Se eu suba a sua vela mora Se a rede ouro dos capé Raqueiro vai Vai lá! Achei no meu camiseta O frio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Com uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi, ela Vai, meu raqueiro quer os que é o seu dedo Oi, meu raqueiro Foi, meu raqueiro quer os que é o seu dedo Foi, só uma noite de amor Não tem mais notícias dela Nem se ela é casada Foi, saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi, ela Meu raqueiro quer os que é o seu dedo Se eu suba a sua vela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi, causa dela Pra não ficar aqui no chão Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi, causa dela Os fãs, meu pato, bagulho Segura o recado Pelo pato, ganhou Pelo pato, ganhou Pelo pato, ganhou Segura o recado Pagar, desculpa, 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 desculpa Ô, saudade Ô, raqueirama do meu Brasil É dia 3 de março Raqueijada no parque Otaviano Pessoa Em Macaíba, Rio Grande do Norte Alô, meu patrão Betinho Pessoa Meu raqueiro Redgar Segura a rede ouro E busca a pé Que tá chegando, meu irmão Puxa, meu bater Ô, meu tchê, tchê, tchê Ô, raqueirice a rede ouro Segura o meu Rio Grande do Norte Ô, é vaqueijada Vou mostrar que sou bravo e vaqueiro Correr boi que é valente e ligeiro Com os companheiros e botar boi no chão Ô, boiada pro bar Chegou o rei do morão Quando eu chego no pé da porteiro Na voz verdadeira Que vamos currar Ô, relógio Mas do que eu não ando É que eu abro e limpando No meio do cal Ô, é vaqueijada Vou mostrar que sou bravo e vaqueiro Correr boi que é valente e ligeiro Com os companheiros e botar boi no chão Ô, boiada pro bar Chegou o rei do morão Segura o raqueiro Bora, Betinho, vença a rocha Meu raqueiro, meu irmão Se arreia de ônibus, café, raqueiro Ô, é vaqueijada Tá no caminhão E eu levo no meu coração Uma grande paixão Que é me amar Quem não tem amor E lá a urbada fora O vaqueiro sofrendo de amor Descontrado no pobre barbatão Na puxada tão brusca do corpo Que arranca o couro e corre o espigão Ô, é vaqueijada Meu cavalo tá no caminhão E eu levo no meu coração Uma grande paixão Que é me amar Quem não tem amor E lá a urbada morada É a mais equipe da ração dos campeões E se arreia de ônibus Ô, é vaqueijada Sou raqueiro profissional O meu nome já tá no jornal Que eu boto no carro Vou te puxar Quando entro na festa Eu só entro é pra ganhar O juiz do caminho Deu zero Eu faço o que eu quero E quem não mais perdoa Puxo o boi Eu quero feliz A voz do juiz Desvaleu Ô, é vaqueijada Vou mostrar que sou bravo e vaqueiro Correr boica valendo e ligeiro Com os companheiros E botar boi no chão Ô, boiada fruta E chegou o rei do morar Ô, é vaqueiro Puxa o meu patacão Segura Ô, é vaqueiro Deu de buscar pra me ajudar Segura o tchê-tchê-tchê Paixão E ê, linda de vaqueiro Ô, é vaqueiro Ô, é vaqueiro Ô, paixão Em nome da mão Promoções e eventos Isso aqui é a rei de ouro E busca pé E meu tchê-tchê-tchê Repertório novo Música nova Atenção, meu povo Vem aí O DVD A rei de ouro Canta vai queixada MP Meu patrão Marpainha Agradecer Meu amigo Salzinho Cedeio Ruindo Dovevendo De Petrolina Isso aqui é a rei de ouro E busca pé E meu tchê-tchê-tchê Vai ser desse jeito O meu bater É da Bahia Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E sinta a vibração Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E tira o pé do chão E o nome dele é Meu leco na batera Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E sinta a vibração Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E tira o pé do chão Ai O nome dele é Pássaro Gravações Bora chapinha Acertei Cê é rei de ouro Busca pé Vai Oi Sente o som E a melodia Que cativa Chegou a hora De extravasar Chegou o som E a melodia Que cativa Chegou a hora De extravasar Chega mais Que não quero ver E todo mundo Bota pra ferver Ai Olha a mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E sinta a vibração Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E tira o pé do chão Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E sinta a vibração Mãozinha pra cima Na palma da mão Agita a galera E tira o pé do chão Senta o sonho e a energia positiva A alegria não pode acabar Senta o sonho e a melodia que ativa Chegou a hora de estravar e estar Chega a paz, eu quero ver E todo mundo bota a tá Mãozinha pra cima, na palma da mão Agita a galera e sinta a vibração Mãozinha pra cima, na palma da mão Agita a galera e tira o pé do chão Mãozinha pra cima, na palma da mão Agita a galera e sinta a vibração Mãozinha pra cima, na palma da mão Agita a galera e tira o pé do chão Ai! Olha meu patrão pra cadeira Seguem rei de ouro, meu Rafael Romero da Jovis, meu patrão de adorão Ai! Seguem rei de ouro, busquem meu menino Vai, vai, vai pra tu papai A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou buscar do que dá prazer Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Galãozinha pra você Puxa, meu lego Ai! Oi! Seguem rei de ouro, busquem meu gê, gê, gê Oh, paixão! Ai! Oi! É o caminhão dos artistas, hein, meu menino Fala, Romeu Deodoro Ai! Oi! A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou buscar do que dá prazer Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Me beijo na boca Você se segurando Me diz não, sei louco Que é tudo no seu tempo Tudo no certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Me beijo na boca Você se segurando Me diz não, sei louco Que é tudo no seu tempo Tudo no certo momento Ai, ai, ai Meus cangoleiros Ai! Jê! 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 Moro Linses! Ai! Se arrede ouro Meu patrão Meu curujão Sem você Tá arrede ouro É do prato Oi! A carne é fraca Não sou de lata Eu vou beber Eu vou obedecer Ai! É meu instinto Tudo que sinto Eu vou em busca do que dá prazer E me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Descebi no ar Aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Me beijo na boca Você se segurando Me diz não, sei louco Que é tudo no seu tempo Tudo no certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Me beijo na boca Você se segurando Me diz não, sei louco Que é tudo no seu tempo Tudo no certo momento Ai, ai, ai Vai! Oi! Olha o meu cheiro Oh, paixão! Serré de ouro Busca pra ele Meu tchê, tchê, tchê Oi! Repertório novo Que serré de ouro Em nome da lua Promoções Para o salvo das Descebi Chega, tá tudo bagunçado Melhor tomar cuidado Não quero te perder Chega, que já passou da hora A hora é agora Pra gente se entender Nós precisamos conversar E encontrar a direção Por as coisas no lugar E sair da contramão Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Só você que não vê Que nosso amor Tá todo errado É Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar Que eu te quero Do meu lado É Chega, que já passou da hora A hora é agora Pra gente se entender Nós precisamos conversar E encontrar a direção Por as coisas no lugar E sair da contramão Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Só você que não vê Que nosso amor Tá todo errado É Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar Que eu te quero Do meu lado Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Só você que não vê Que nosso amor Tá todo errado É Tá bagunçado Tá tudo bagunçado Vou ter que desenhar Que eu te quero Do meu lado Puxa a metaleira Isso é Rio de Ouro César MP3 Juntiu com a gente Pedro O rei dos perfumes Ô, Dali Isso é Rio de Ouro, hein Para a bandinha da CIC CIC Modas Repertório novo, mulher Show Hoje eu tô de boa Tenho carro importado Tô muito bem na vida Tenho grana pra gastar Só o alto becado Barba feita arrumada A mulher anda doida Não me deixa sossegado Hoje eu tô de boa O que eu quero é mais É curtição Gritar o Tchê Tchê Só pra mexer seu coração O uísque é de burro Pega a guata Quem quiser Gosto da badalação Meu nome é Buscapé Tchê, Tchê, Tchê E a galera vai gritando Meus cangaleiros Tchê, Tchê, Tchê É só higiene derrapando Tchê, Tchê, Tchê E a galera vai gritando Tchê, Tchê, Tchê É só higiene derrapando Puxa meu leco da matéria E se arredeou Vai Para a banda Meus cangaleiros Ele passa para a ida Vai Vai Tchê, Tchê, Tchê Oh, paixão E hoje eu tô de boa Tenho carro importado Tô muito bem na fita Tenho grana pra gastar Só ando becado Barba feita, arrumado A mulherada doida Não me deixa sossegado Hoje eu tô de boa Eu quero é mais é curtição Fritar o Tchê, Tchê, Tchê Só pra mexer seu coração O uísque é de burro Pega a gata que quis Eu gosto da badalação Meu nome é Buscapé Tchê, Tchê, Tchê E a galera vai gritando Ô, Robertão Tchê, Tchê, Tchê É só higiene derrapando Será que é real? Estrui, menino Tchê, Tchê, Tchê E a galera vai gritando Ô, 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 ô Tchê, Tchê, Tchê É só higiene derrapando E hoje eu tô de boa Tenho carro importado Tô muito bem na vida Tchê, 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 Tchê Só um atubregado Barba feita, arrumado A mulherada doida Não me deixa sossegado Hoje eu tô de boa Eu quero é mais é curtição Gritar o Tchê, Tchê, Tchê Só pra mexer seu coração O uísque é de burro Pega a gata que quis Eu gosto da badalação Meu pato é o horário Tchê, Tchê, Tchê E a galera vai gritando Tchê, Tchê, Tchê É só higiene derramando Tchê, Tchê, Tchê E a galera vai gritando Tchê, Tchê, Tchê É só higiene É só higiene derramando Ah, ah, ah E a galera vai gritando Tchê, Tchê, Tchê É só higiene derramando Tchê, Tchê, Tchê A rende é o buscatã, meu paquero Ô, paixão Ô, meu patrão Ô, meu vendido a chocar Ô, ô, meu martelo Gilson Mundial Vêículo Tchê, Tchê, Tchê Puxa, meu batera Tá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar Passar acostumando é meu jeito de amar E sou viciado no rato Não adianta fazer cara feio Porra, fala sério, eu não sou de ninguém E não penso em aborriça, abri mão de um arém Se você achar que não vou dar balada E que meu dilema é ficar dentro de casa Virou, você não sabe nada sem moral Bora, Robertão! Vai, vai! Tá convidado, o bicho vai pegar Tá convidado, eu vou sair com meus amigos Vai rolar um movimento, isso é problema meu Se deu saudade, o problema é seu Tá convidado, o bicho vai pegar Tá convidado, eu vou sair com meus amigos Vai rolar um movimento, isso é problema meu Se deu saudade, o pobre é seu Ai! Isso aqui é a rede, oi, buscador, meu patrão Ciro, seu Deus Oh, macho, oi! Meu patrão, a banca do Cécio, oi! Tá todo bom, vim, 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 vim! Ai! A nossa primeira vez já vai ser no carro Aonde vai ser a nossa primeira vez, delícia? Com bolo C10, grava aí! Não faz assim, não me toca assim, porque a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo, mas amor, espera Tira a mão do meu pescoço, sabe desse jeito Vamos pegar fogo aqui do carro Tu sabe que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensabe Às vezes dá vontade de abraçar, fazer saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não, só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez já vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer peco Tem que ser algo especial Fora do normal Alvo sem igual A nossa primeira vez já vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer peco Tem que ser algo especial Fora do normal Não só aceito, vou pintar outra vez Deve haver um jeito pra ter ela de vez Veio um tempo mais, em seguida fui logo atrás Veio um abraço por trás, que ela ficou bem doida Então voltei minha mão por baixo da tua blusa E se baixo, hoje te quero inteira Ela disse tudo bem, toda vez que ela tá caindo Ela dispara, meu amor, para Tu sabe que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensa Às vezes dá vontade de abraçar Fazer saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não, só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer peco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer peco Tem que ser algo especial Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Algo sem igual Chora minha guitarra, agora Rodolfo Lina C10 Cleiton C10 É pra tocar no paredão Isso é rede Orem, repartão novo Em nome da Lua promoções Só pra quem tá apaixonado Bora, Ciro C10 Ronda C10 E verá a marca que vivesse Bora, boca do Zezinho É madrugada e o meu celular não para de tocar Pode ligar hoje em diante Eu não vou mais lhe atender Pode chorar se arrepender Que eu não vou lhe perdoar Você só sabe mentir, me enganar Gostei de quebrar a cara com você É tão difícil entender que você tem outro alguém E quando ele lhe dispensa Você vem me procurar Aí me liga de manhã, tarde, à noite, à madrugada Pensa que vai me iludir, tá enganado Eu tenho outro alguém em seu lugar Se você quiser sim Fique com ela Sopra por ela Sopra por ela, chore por ela Esqueça de mim Se você quiser sim Fique com ela Quando na madrugada chorar magoado Não ligue pra mim Eu não vou atender Você só vou atender Eu não vou atender Você só vou atender Passa no gravações Para a vozinha da SICS e de moda Neto, gravações Grava aí Se você quiser sim Fique com ela Sopra por ela Chore por ela Esqueça de mim Se você quiser sim Fique com ela Quando na madrugada chorar magoado Não ligue pra mim Eu não vou atender Você não vou atender 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 Para a volta, só de bar Opa, razão Arroça, cedês Paranáudinho Belo Dá bom, bola, Júlio Bajente Para a volta, já da Cic, Cic Modas Boca do Zezinho E você não consegue compreender Você nem sabe o que é paixão Tô me declarando pra você Tô abrindo meu coração E você não consegue compreender Você nem sabe o que é paixão Tô me declarando pra você Tô abrindo meu coração Chega de mistérios, você tem que me ouvir Não leva nada a sério, só pensa em divertir Chega na banana, pagando de pegador Você não tá com nada Você nem sabe o que é amor Só gosta da zoeira, só pensa nas gatinhas Sou tu na bagaceira Atrás de pau e folia Se acaba na gandaia Pensou que eu não sabia Atrás de rabo de saia toda noite Só gosta da zoeira Só pensa nas gatinhas Sou tu na bagaceira Atrás de pau e folia Se acaba na gandaia Pensou que eu não sabia Atrás de rabo de saia Essa é pra tu, Naldinho Belo Oh cabra desmantelado, bora E você não consegue compreender Você nem sabe o que é paixão Tô me declarando pra você Tô abrindo meu coração E você não consegue compreender Você nem sabe o que é paixão Tô me declarando pra você Tô abrindo meu coração Chega de mistérios, você tem que me ouvir Não leva nada a sério, só pensa em divertir Chega na banana, pagando de pegador Doutor Bruno Você nem sabe o que é amor Só gosta da zoeira Só pensa nas gatinhas Sou tu na bagaceira Atrás de pau e folia Se acaba na gandaia Pensou que eu não sabia Atrás de rabo de saia Só gosta da zoeira Só pensa nas gatinhas Se acaba na gandaia Pensou que eu não sabia Atrás de rabo de saia toda noite Você manda um pesto especial Só ele feita Chega pra tu, querido Tutu Cedei Umaral de pesqueira Estação Forró Arrocha meu madeira Apaixonado, eu canto em bebê Choro por você Olha, não sou cachorro não Mas tô assim Levando a vida de cão Eu sou amorado Eu sozinho Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando Bato a janela O garçom que me consola Me paga Ela volta Amigo, calma Bora, Roberto É o estudo móvel Meu parqueiro Ai É de parelhas Oi O Rio Grande do Norte é diferente Isso é rei de ouro com os capães Meu tchê 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 Vai Oi Sem ela fico perdido Isso que é que eu faço agora Sem pensar aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouço que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto e bebo e choro por você Olha, não sou cachorro não Mas tô assim Levando a vida de cão Eu sou amorado Eu sou assim Essa cena dói na alma Tô por cima Todo mundo pra fechando É o garçom que me consola Me paga Ela volta Amigo, calma Apaixonado Eu canto e bebo e choro por você Olha, não sou cachorro não Mas tô assim Levando a vida de cão Eu sou amorado Eu sou assim Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando Batechando É o garçom que me consola Me paga Ela volta Me calma Oi Alberto, filho Ai Se arrede Eu busco a fé Meu tchê tchê Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora Sem pensar aborrecido Robertão Real Estúdio manda ela embora Ele chora arrependido Está lhe pedindo arrego Mas ouço o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Não tem um belo e um melchapa Apaixonado eu canto e bebo e choro por você Olha, não sou cachorro não Mas tô assim Levando a vida de cão Eu sou amorado Eu sou assim Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando Batechando É o garçom que me consola Me paga Ela volta Me calma Apaixonado eu canto e bebo e choro por você Não sou cachorro não Mas tô assim Levando a vida de cão Meu namorado eu sou assim Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando Batechando É o garçom que me consola Ela volta Me calma Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Cuidado comigo Cuidado comigo Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Bola de dito na percussa Puxa, merdaleira Não vim pra voca e que hoje eu não respondo por mim Dançando desse jeito já me deixando afim De fazer com você o que eu quero e não posso Mas eu não sou de ferro, tá querendo eu aposto Se eu aceitar o seu convite vai ser bom assim Não sabe do que sou capaz de fazer Eu viro outra pessoa assim Levando a pessoa assim Para doutor Bruno Porta pra subir aí Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Cuidado comigo Cuidado comigo Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Se eu te pegar de jeito Bola, foca, C10 Ciro, C10 Cubano, C10 Emera, a gripe que me veste Bola, família da Boloco Estação Forró Não vim pra voca e que hoje eu não respondo por mim Dançando desse jeito já me deixando afim De fazer com você o que eu quero e não posso Mas eu não sou de ferro, tá querendo eu aposto Se eu aceitar o seu convite vai ser bom assim Não sabe do que sou capaz de fazer Eu viro outra pessoa assim Nem você eu sou assim Quero ver se vai dar conta de mim Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Cuidado comigo Cuidado comigo Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Se eu te pegar de jeito Você corre perigo Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Bola, Naldinho Belo, pai Hoje eu tô tão bandida Ai eu tô tão bandida Se eu te pegar de jeito Você corre perigo Bola, leco na batera Ô, delícia Serre de ouro, hein Cleiton, C10 Repertório do Brava, Ziana Bola, Busquinha Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Como ninguém pode imaginar Paixão assim Ninguém viu na história Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Cumplicidade no ar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Como escrever no papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Como escrever no papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Para Pedro O rei dos perfumes Opa, Rosão Saque a rei de ouro, pai Em nome da lua Peloções Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Como ninguém pode imaginar Paixão assim Ninguém viu na história Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Cumplicidade no ar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Como escrever no papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Como escrever no papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Emera A grife que me veste Opa, Rosão Saque a rei de ouro Em nome da lua Peloções Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das rodas do mar Como escrever no papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das rodas do mar Como escrever no papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Meu querido Val Dá sorte e base Não tem pra gente Beijo Só pros corações apaixonados Para cima e cedês Só fim e cedês A fim e a gravações Minha história de amor Com você Amor de cinema e TV Ô coração São!